Recentemente ele foi pra Hero Base E roubou o chinelo do Dengoso Levou o chinelo do Dengoso embora Roubou o chinelo do Dengoso E falou que o Dengoso tava louco Que o Dengoso tava no quarto do Dengoso Que o Dengoso tinha perdido E tava falando que ele tinha pegado o chinelo do Dengoso Ele roubou o chinelo do Dengoso E levou pra casa o chinelo do Dengoso também Aí eu te pergunto, pra quê? Eu já fui na casa do cara O cara mora num apartamento O cara é rico, o cara tem condição O cara é streamer, pega não sei quantos mil views O cara ganhou dinheiro dele Por que ele vai ficar roubando roupa dos outros?